Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente aquele ajuntado do que teve de acontecimento relevante durante a semana. Como sempre, começando com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando sempre aqui embaixo os links aqui para as notícias, para dar uma puxada caso queiram expandir e aprofundar nas notícias. Acho que vale a pena, reforço, acompanhar a abertura de mercado todo dia, porque ali acaba tendo maior granularidade de tudo que acontece mais a fundo. De qualquer forma, espero que vocês estejam prontos para o quarto trimestre de 2022. Semana que vem começa, de fato, a bateria de divulgação de resultados. A gente começou com aquecimento, Santander, Indústrias Romy e Cielo, mas agora, semana que vem, começa uma bateria animal de liberação de resultado de empresa que deve carregar a gente até bem depois do carnaval. Começamos ali com o Lula falando uma quantidade considerável de coisas que afetam o mercado, desde sugerir debates sobre a autonomia do Banco Central, que já veio ser negada pelo líder na Câmara, como não é algo que eles estão pensando, chamando o Campos Neto de aquele sujeito, algo do gênero. E bravata atrás de bravata, aquelas falas belicosas ali, a retórica belicosa que não rende nada positivo. Falando também algumas questões com relação à vontade de acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, mas com algumas alterações, o que justamente a gente tem que avaliar o que tem em mente o governo, justamente para entender o quanto aquilo ali, de fato, vai alterar ou não o comércio internacional com a União Europeia, caso seja levado à frente. O Marcos Duval, o senador, falando, dando um show de horrores aí de inconsistência, fala uma coisa agora, aí desfala, aí não sei o que, e agora o Alexandre Moraes acabou de abrir, pediu um novo depoimento dele, e abrir justamente investigação sobre ele. Então, novamente, aquele da Lita Dodói, não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, mas mais um burburinho com relação a, teve tentativa de golpe, não teve planejamento de golpe, não acho que, acho que é algo que movimenta o cenário político mais de uma forma vergonhosa do que propriamente qualquer outra coisa. Lira foi reeleito presidente da Câmara com um recorde da história da Câmara, 464 votos. O Pacheco conseguiu desbancar ali o Rogério Marinho, que já vinha com uma fraqueza considerável, 49 votos. Aqui, eu acho que vale a compreensão de que Marinho tem uma soma ali que viabiliza a abertura de CPI com aqueles exatos 32 votos, dado que a CPI é justamente um instrumento da minoria. E o Pacheco ali tem na lata, basicamente, se não me engano, 47 é o necessário para passar PEC, então fica uma coisa consideravelmente equilibrada. Se isso daqui for algum indicativo de poderio de mando nos votos do Senado. A Selic mantendo o Copom, mantendo a Selic em 3,75 e nos Estados Unidos tivemos o Fed subindo 0,25 pontos nos juros de lá, se não me engano mantendo em 3,5, mas vale a pena dar uma olhada mais a fundo, não lembro de cabeça. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a Light contratando a Laplace Finanças, que foi a operação que foi usada pela Oi durante o processo de reestruturação financeira durante a recuperação judicial, que acabou levantando ali, fazendo prestar atenção na galera que está comprando no ativo, inclusive com queda de 10% no dia que isso foi divulgado, com relação a Light, que aparentemente tem investimento de dívidas e vai ter que fazer alguma reestruturação financeira e justamente falando em Oi, a Oi pedindo proteção contra credores e novamente arriscando aí, acabou de ganhar o prazo de 30 dias para definir se entra ou não entra em recuperação judicial novamente. É um embrólio que continua, the gift that keeps on giving, o presente que continua rendendo. Então assim, volto a reforçar, não tenho qualquer interesse de tocar aqui com uma vara de 10 metros, de qualquer forma, fica aí a notícia, mais um momento negativo ali na operação, que como eu falei inúmeras vezes, é uma operação extremamente nublada, que evita ali a capacidade de realmente pensar isso aqui como investimento. Passando aos ativos do portfólio, a Via, mostrando ali o motor de crescimento agressivo da parte financeira, o Banque, multiplicando o capital em quase 7 vezes, tá aí a matéria aqui embaixo dá uma explicação melhor do que aquilo, do valor econômico, e a Inerva fechando a compra da BPU Meat no Uruguai, uma planta uruguaia se tornando ali, se não me engano, a maior produtora de carne, se não houver nenhum problema regulatório lá, a maior produtora de carne do Uruguai, uma compra ali de 40 milhões, a operação já entra rodando, então não é algo que deu a afetar negativamente a alavancagem, de modo que a gente deve continuar recebendo aqueles dividendos gordinhos, 50% do lucro, dado que não deve causar, ocasionar aqui o estouro ali de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, como comentado, tá? Por último aqui dos ativos do portfólio, né, energia iniciando operações de linha de transmissão, é Rio ou alguma coisa, não lembro aqui qual é o nome, Rio Formoso, na Bahia, tá? Então mais uma fonte de geração de caixa mais forte ali para a Neo Energia, nada que mova montanhas, mas é a continuidade da melhoria da operação. Indo para os podcasts, a gente tem o Prognosis da Bloomberg, nesse caso aqui com COVID Cures and Conspiracy Introducing the Deadly Cure, não sei se é esse podcast efetivamente que vai tocar o The Deadly Cure, ou se isso daqui é uma propaganda e o início de um outro podcast, isso eu vou ficar sabendo, eu aviso para vocês, mas aqui tem um primeiro episódio muito interessante, tá? De modo que é bem, bem, gostei bastante ali do episódio, tá? Na sequência, The Journal, com Hacking the Hackers, basicamente a gente tem um grupo de hackers chamado The Hive, que é muito famoso, que é um grupo que não tem qualquer nível de escrúpulo, basicamente eles fazem Hacking as a Service, então Hacking como serviço, eles provém a estrutura toda de como hackear para terceiros que vão lá e efetivamente aplicam as ferramentas para fazer o... para hackear sistemas e basicamente eles atacam sem escrúpulo nenhum, desde hospital, escola, tanto faz, tá? E não estão nem aí para a consequência. E aparentemente o governo americano conseguiu entrar no sistema deles e conseguir muita informação lá dentro, inclusive códigos de liberação, uma história bem interessante. E por último aqui, a ESML, que é a parte europeia ali de fabricação de máquinas que são usadas para fabricação de chips, semicondutores, e eles são os únicos, eles basicamente são monopolistas no planeta, eles são os únicos que têm capacidade de fazer essas máquinas mais avançadas, de modo que é uma história interessante, o nome é ESML Inside Europe's Most Valuable Tech Company, tá? Então bem, bem, bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada e volto a reforçar, galera, estejam preparados, estejam ready para a quantidade de análise que a gente deve ter daqui para frente, tá? Os próximos finais de semana devem voltar àquele nível de divulgação de resultado, onde eu faço seis, sete análises num final de semana direto, tá? E a semana que vem também deve ser bem recheada, não vou parar carnaval nem nada, justamente para a gente poder ter o máximo de análises colado na divulgação durante esse período aí longo, é um período que a gente acaba se divertindo, aqui o canal fica bem agitado, devido à divulgação de resultados violenta, direto, sem parar, tá? Um beijo para todo mundo, bom final de semana para vocês, a gente se fala se acontecer alguma coisa amanhã no BEM, se vier a acontecer alguma coisa, a gente nunca sabe, né? Nunca tem a previsão disso, se não, no Movimentos da Semana é um domingo e aí justamente a semana que vem continua normalmente com o plus ali de várias análises, tá? Valeu, um grande beijo para todo mundo, bom final de semana, vale lembrar quem aprende a pensar em Bolsa para comer, o detalhe precisando de mim, eu estou sempre no arroba e vestir com sim, não trazendo a pessoa amada como sempre, mas sempre lá tirando dúvida. Valeu, galera!